Galera, o seguinte, a corrida é um trotezinho, depois eu vou passar outras periodizações de corrida para vocês, fechou? Não deixem de fazer. Se você trabalha, você tem outras atribuições e não consegue correr sempre no mesmo horário e tal, não tem problema. Faz uma bicicleta, faz outra coisa, faz um abdominalzinho em casa, mas tenta trabalhar um cardio durante 40 minutinhos, tá? Para ativar o seu metabolismo. O segredo é ativar o metabolismo. Não precisa ficar mega suado, aqui está fazendo 11 graus. Estou indo para a academia, daqui a pouco eu vou chegar lá, vocês vão ver. E, cara, eu nem fico suado correndo assim de boa, sacou? Mas acelera o metabolismo. O segredo está... Faça a camisa, minha filha que me deu. O segredo está em criar uma rotina para vocês criarem um costume de treino. Eu não quero que ninguém vire maratonista, não. Eu quero que vocês tenham uma qualidade de vida e uma transformação. Então, a corridinha, 4K, não consegue correr 4K, caminha 4K. Não tem onde correr, caminha na garagem. É só isso. Não caia na sua zona de conforto. Vá até o seu objetivo. Não fique esperando por ele. A gente vai conseguir. São só 4K. É de boas. atravessando a rua aqui. São só 4K de boas. Vamos fazer isso juntos. E o segredo é ritmo. Cria um ritmo que vocês consigam manter. Ritmozinho, trotezinho. Nada demais de boas. Não consegue, não consegue. Não consegue. Faz um trote mais suave. Encontre o seu perfil e siga até você conseguir atingir o seu objetivo. Seu objetivo é transformação. Rock Balboa era um exemplo de luta e de transformação. ele transformava o ruim em bom. E é o que eu quero de vocês. Chegando aqui na academia. Nem fiquei suado, tá vendo? De boa. Subindo. Mais um dia de desafio. Balboa 40 dias. Só mais um dia.